Esta é a quarta edição do concurso de marchinhas aqui em Quiririm e as inscrições vão até o dia 29 de janeiro. Eu converso agora com o Glauber Victor, presidente da Comissão de Carnaval de Taubaté. O Glauber, o que é preciso para fazer a inscrição? As pessoas interessadas em participarem do quarto concurso de marchinhas devem se dirigir até o Departamento de Meio Ambiente, Turismo e Cultura da Prefeitura de Taubaté, localizado na rodoviária Nova. Lá eles vão retirar a ficha de inscrição e a ficha de regulamento, onde ao retornar para protocolar sua inscrição deve ter seis cópias da letra por escrita, digitada conforme as especificações do regulamento, duas cópias do CD com a canção gravada e fotografia 3x4, documento de identidade de um dos autores da composição que deve ser o responsável pela inscrição. Existe uma pré-seleção, quantas músicas são selecionadas? É, 20 músicas participam do concurso propriamente dito aqui no Distrito de Quiririm, no entanto, se passarmos de 20 inscrições, que é o que tem acontecido nos últimos anos, nós teremos uma pré-seleção, uma junta de músicos nomeada pela Comissão de Carnaval faz essa pré-seleção para que cheguemos às 20 concorrentes. Agora, quando começa o concurso e como vai ser? O concurso acontece nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, sendo que nos dias 5 e 6 nós teremos cada dia 10 composições concorrendo na fase eliminatória e no dia 7, o último dia, as 10 melhores das eliminatórias se classificam para a final. E a premiação qual é? A vencedora recebe 2 mil reais em prêmio, troféu e participação na gravação de um CD, a segunda colocada 1.500 reais em troféu, a terceira colocada 1.000 reais em troféu. Da quarta à décima, todas recebem troféu de participação e a gravação desse CD, que nós teremos então as 10 marchinhas finalistas. Muito obrigado, Glauber, pelas informações. Renato Dias, de Taubaté, para a Urbana Cidade. Obrigado, Glauber.